Uma vida luxuosa, festa de champanhe nas Ilhas Maldivas, passeio em Dubai com direito a se vestir de shake e posar ao lado de uma Ferrari, armários recheados de roupas e sapatos de grife, relógios que custam o preço de um carro e o cofre cheio de roupas. Se faz difícil eu já sei que é fácil, pagar de malandro eu já sei que é o creme, é a quadrilha do bonde do menor e nosso floco é sem leme, é só menor bem preparado, especialista pra missão, é só menor fuzilado, tudo com a mesma intenção, e a bag da Nike no ombro do Shaq quadrada não tá cabendo mais dinheiro, nós é tipo shake de Dubai, gostamos de gastar tudo em euro, amigo de peito é coletinho, com Deus eu tô sempre bem acompanhado, nós não fecha com amigo de copo, nós só mata de aqui no gargalo, essa daqui eu fiz especialmente lá pros mulekote dos prédios do caixa, é só menor sonhado, guerre e ame vencem a batalha, e esse tang que tá no meu rosto tampando o olhinho de japonês, forte abraço quem curte meu som, menor dom ama todos vocês. Deu 4 horas da manhã, o irmão B pôr meu celular, que a dinamite na boca do caixa, programado 5 horas pra estourar, mas ela sabe que é o seguinte, que nós conta forte mais tarde tem festa, e pra nós já vai a tudão, combina coitão, mandei croma a peça, tô no toque da EcoSport, dentro da favela com tican de lado, você esquerdo tá floresta, e o direito parece um aquário, boto pra subir balão, com 4 dama no banco passageiro, vou neblina de fumaça, depois fazer chuva de dinheiro, quer se envolver com nós, tá ligado, antes vou falar qual é que é. Nós é shake nessa porra, homem de várias mulher, umas brigas, puxa o cabelo e fica se mordendo de ciúmes, mas não precisa brigar, vai ter piro pra todo mundo. Aqui o campo é minado, proibido, igual a hora 51, e se os atos brotar, essa sequência de papo, quem fecha mesmo tá ligado, não é pular na bala pra tacar, mas se colar com o nosso inimigo, vai virar inimigo também, quem tem dó é violão, aqui na favela os menor tem um dom, nós toca o meu inimigo, entenderam a treze e com o meu dom, só escolher de miraleze, se tentar é um absurdo, os menorzinho tá em invigo, igual o invigo que tá no meu pulso, quem falou que minha letra é suja, eu vou explicar qual é que é, não vou deixar de cantar que eu vivo, pra viver do jeito que cê quer, minha letra é a chave que vai abrir as minhas portas, atura ou surta, você sempre vai tá em segundo, porque sua letra é de segura, pois se paga de mil anos, despausada a minha vida, o que cê demorou pra conquistar em anos, nós chegou e conquistou num dia, pois não vem pagar de rajada, que aqui cê não arruma nada não, sua opinião eu joguei na seda, depois taquei fogo no balanço, nós fuma memo, bebe memo e gasta dinheiro sem dó, não conhece ou te apresento, é o bonde do menor, nós tem blocada da pitada e descaregamos sem dó, bate de frente pra tu ver, é o bonde do menor, bate de frente pra tu ver, é o bonde, é o bonde, é o bonde do menor.